Caralho, o cara falou que sábado que vem, às oito da manhã, Pen e alguém no Jogo da Esperança, Liminha. Os caras é foda, velho. O cara já tá no meta, porra, velho. Já tá no meta, eu vou lembrar disso, vamos ver, eu vou lembrar disso, velho. Vamos de TR, cai o Yuri, cai também o seu, devolve, ainda dá, ainda dá. Começo de round, velho, começo de round. O negócio aqui nada desandou, velho. Bora, vambora, vamos ganhar sem carinha. E aí, com, né, praticamente sem de HP aí, velho. 3x2, né? Optaram pelo 2x2, que é bom pro CT também, né? Vem a Molotov. Toma. Dropado. É esse Smoke aí, hein? Bomba foi plantada. Brincadeira, esse cara, velho. O cara joga demais, né, Apocão? É, mano, vai juntando, né? Tá ligado? Não tem nem o que a gente fazer, velho. Calma, terceiro escala. É, vamos lá, vamos lá. Vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom. Cara, eu não tô com medo, velho. Mas, pô, eu gostaria muito de hoje sentir que tem aqui, tipo, saca, velho? Que o dia valeu, velho. De qualquer forma, já estamos no terceiro. Já valeu, né? Já valeu, velho. Já tivemos aí. Se der tudo errado aqui, a Super Loud vai ser campeã do mundo hoje ainda, velho. Então, porra... Eu já nem sei mais se vai dar pra ir, porque o... Pô, a Loud vai passar o carreto lá, né, velho? 3x0. Secou. Não vai dar tempo, não. Se a gente chegar, já vai ter acabado. É, né? Quanto tá o primeiro mapa? Já devemos tá, como? Voando. 5x2 Fanatic? Deve ser o lado fácil, deve ser o do Fanatic. Tirou, deixou ali, ó. 36 e 28. Caceraço. Só jogando, só jogando aí, ó. Só jogando BO. Só jogando BO. Só jogando BO. Só... É, Scout, acho que dá pra ir, né? Só jogando os BO. Vai dar descarga agora, ou não? Não. Cara, eu vi que em algum lugar do mundo, os crocodilos que ficavam na rede de esgoto tava ficando doidão, apocão. Eu vi essa notícia, velho. Alguém mais viu isso aí? Os crocodilos? É, porque o pessoal tava se desfazendo de coisas no sistema de esgoto, e caia lá nos crocodilos, velho. Toma, toma. Vem tentar alterar ele. As tartarugas ninjas? Vai, aí que começou as tartarugas ninjas. Michelangelo. Galileu Galilei. É, pode x4, velho. Toma, toma. Podia encaixar esse Indie Tec-9. Ah. Ok Alemão é difícil, né, velho? Nossa, não dá pra entender nada Se você pudesse, o inglês você já domina, garotinho Se você pudesse saber uma outra, uma terceira língua, qual você escolheria? Cara, eu quase falei que agora já é espanhol Mas o espanhol eu arranho, velho, não passo perrengue Eu acho que eu iria pra um francês, velho Francês? Francês ainda, me dá tempo da gente fazer alguma coisinha pra chegar no Major de Paris legal, velho PT é romântico, olha o drop Já sabe onde tá Aí, ó, fala do moleque, moleque é bom, velho Esse hype é bom aí, velho Vocês estavam trolando, falavam que o moleque era ruim aí, ó Os caras comam nada, esse cara é bom pra caramba Os caras comandam o rolê Alemanha, né? Eles chamam os melhores da Alemanha pro time deles, velho Mano, a big é literalmente a panela alemã, é isso? É, cara BELIN INTERNATIONAL GAMING Ai, que cagado esse HS que ele deu, não faço nada, velho Ai, ainda tinha jogo, né, velho? Se não fosse o HS, tinha jogo, velho Ai, 4x0 sequinho por enquanto, velho, sequinho Nossa, que caramba, velho Olha o pedaço, até teve que dropar, velho Até dropou o bagulho, velho Hyped Valeu, valeu, valeu 5x0 O que rolou, rolou O que rolou, rolou E vambora, velho É isso, velho Bora começar, né? Bora começar o Ralf, velho Perdemos o pistol, não ganhamos nenhum dos forçados Não ganhamos o primeiro armado Vamos agora pro segundo Bora, vai, Fúria Cara, de vez em quando o CT fecha, né? É aquilo que a gente tava falando, velho Tá acontecendo Primeiro mapa, nós tava tomando 7x1, rapaziada E ganhou, velho Me bateu essa lembrança aí Primeiro mapa, nós tava perdendo 7x1 O Big tá usando bem as granadas na B, velho Toda hora tá pegando em cheio, velho Ah, essa aqui Beleza, beleza Legal 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 O poder tá tudo bem, velho Tá tudo bem Pô, esse último cara até me surpreendeu, velho Boa, safe É Esse último cara, ele era pra jogar meio que na escondida, não é? É Mas tá aí, velho Eita, caiu a folha Eita, caiu a folha Skill aqui bem grande, né? Vai dar, não vai É, o cara ficou, velho O cara ficou, ele punir nós, eu acho que é melhor pra ele no momento Será que se ele dá esse tiro a lá Henrique, ele mata o cara? Já pensou? Esse último Tentei que ele sabe Né? Tá vendo? Foi o tiro que a gente nunca vai saber, olha aí, ó É o tiro que a gente nunca vai saber, velho E 5x1, mas se a gente ganhar bem esse, quebra ali, pô E é um collab ali, big e nave, velho Você viu aquele moletom? Não Do God B, velho É um collab ali, tem o logo da... É meio big e meio nave É mesmo Olha lá Qual que é a fita aí? Cara, eu não sei, viu Gal, eu acho que talvez possa ter sido alguma coisa da época, é... do começo lá da época da... Que aí algumas orgs se uniram pra ajudar a nave, tá ligado? God, 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 faz sentido Eu não tinha visto, eu não tinha visto se já tinha aparecido Primeira vez que eu vi É, eu não tinha visto também não É, então Legal, né, se eles lançassem esses produtos, tipo, pra a venda ser revertida pra alguma coisa, né Já É isso mesmo? Ah, então já é isso, né Porque tem duas coisas, né Uma pode ser só o time mostrando uma, né, um apoio Produto, né Bom, os caras tão sem nada agora, né Tão Mano, aqui é pra quebrar, né Valendo É pra quebrar, velho Tá, tá, não sei Não faz isso comigo não, tá É, o cara da base, ele já esparrou ali Beleza, drop Beleza É muito difícil segurar Ainda foi da base Essa entrada da fúria é diferente, velho Sério mesmo, velho Mano, quando... Aí eu vou falar um negócio, velho Quando você tem uma tática assim Eu sei Existe o anti-tática e tudo mais Mas essa não é a tática do primeiro armado, velho Perfeito, calma Eu, pô, eu adorava ter essa tática do primeiro armado, velho Mas eu entendo que às vezes os caras, tipo Ah, pô, o outro time vai esperar isso Vai fazer a anti, a anti Mas eu acho que o cara já fica esperando que você não vai fazer Porque acha que você vai fazer a anti E essa é a tática que encaixa, tá ligado? Eu gosto É, teve um ponto que a fúria... Desculpa, a defesa Vamos falar, por favor É, teve um ponto que a fúria conseguiu segurar bem o tempo também, né Tipo, ela fez a Big gastar todas as bombas Se separar Aí, mano, fica praticamente impossível mesmo Sabia que ainda tivesse umas bombas ali na B? Mas sem bomba é GG, velho E essa era a tática que na época que ainda existia bobo no CS A fúria, por exemplo, num jogo que ela tivesse tranquila Ela não usaria, salvaria, tá ligado? É... Hoje em dia não tem mais essa de salvar, né? Salvar algo bom, tu não... Pô, perde Tipo agora, né? Dá pra ir de novo a meme? Ó, tá aí uma explicação do que eles usaram no primeiro armado, talvez, Gal É a terceiro armado que a B começa com 3 na B, né? Então... Pode ser isso também É importante, né, velho? Tá rolando Nossa! Beleza! O Kito só queimou Bem! E aí? Ah, nossa! Pô, que maravilha, velho! Que maravilha! Filha! Tá um dizinho na mão, já 5 a 3, velho! Olha aí! Os caras tão quebrados Pois é que eles devem guardar essas armas O Art vai buscar, velho! O Art, olha lá! O Art que achou um louco, olha lá! Ele quer! É! 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 . . . . inteiro né queimou inteiro velho cara só ganha esse round velho, não vou pedir mais nenhum no jogo inteiro velho, sério eu não vou pedir mais nenhum velho, só ganha esse aí velho, como esse round não ai quase, tá nele, tá nele da smoke, ai melhor essa flecha foi na cara né velho tô gostando velho, várias padrãozinhas ali, acabou a smoke da B tá legal velho, vários processos né rolando velho, 38 segundos, ainda é um bom tempo, tem que tomar cuidado, é um round com AW, com M4 velho, isso aqui é perigoso pra caramba velho, vai beleza, já foi o M4 e o AW tá quase indo pro mesmo lugar velho doidinho pra vir lutear, doidinho, doidinho pra ir lutear velho, o cara simplesmente ignorou tudo pra ir lá atrás da arma velho, que loucão velho aí é essa fúria aí que a gente quer né, uma calminha jogando um meio de round ultimo vai, vai caçar, vai caçar agora ó vou achar esse AW ó, alguém atirou nele tá ligado, alguém sabe, que o profissional ele sabe se ele acertou um, dois, três tiros, alguém sabe que acertou dois, três tiros nele eu tenho certeza também estamos cercando, estamos cercando a fúria tem informação que esse cara tá no vermelho velho ele foi visto no round, ele errou tiro, ele tomou tiro aí pegou pegou aí, aí pegou, pegou e já estamos né, já estamos 5x4 só ah 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 a Mano, boa! Ó, a HE não passou! Ah, caiu o drop. Beleza, Arte. Olha aí, é nosso, é nosso. Caraca, hein? O drop coordenando e coordenando, hein? Drop coordenando e coordenando, velho. Gostou da comunicação do cara? Mas muito, velho. Legal vazar isso aí, cara. Legal vazar isso aí. Pelo menos pra mim. Sim, pô. Eu até deixei ali, né? Fiquei até mais... Ai, ai, quase, quase, quase. Tá bom, duas arminhas, velho. Pô, tava um 5x0 que virou 5x5, velho. Ruim não tá, né? Ele não tá aqui não, velho. Tá errado aí, ó. Os caras tão perdendo a paciência aí, hein? Pausaram, eles pausaram, né? São vários sounds seguidos já. Tomara que eles não achem a solução, velho. Qual é a solução? Eu não sei, e se eu soubesse eu não falaria pra eles. Eu também não, velho. É 5 num bombe, Apocão. Teria ganho um desses 5 rounds, concorda? Sim. Se a Big tivesse feito 5 rounds 5 num bombe, eu acho que o máximo que ia acontecer é estar o mesmo 5x5, né? É. Olha, esse Tours aí ao vivo, hein? Falaram dos Tours aí gravados, Liliana. Os Tours gravados e tem os Tours ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. Os Tours gravados aí muito criticados, né? Yuri varado. Cara, tá saindo direto essa kill varada de Yuri, velho. Direto. Ele manja o peixe ali. Mano, eu tenho que botar... As demos não ter baixada. Então, eu tenho que botar no meu set list do campanário, varar ali, viu, velho? É. Ele não tem... Né? Eu vou botar ali na minha... É daí, Arte. Nossa. Arte com Arte de HP. Arte, Arte. Ai. Valeu, valeu, valeu. Ele tocou com Arte de HP. Pegou aqui o Alimenture. Ai. Vazou só a pontinha do... Beleza, Cacerato. Beleza, Cacerato. Beleza, Cacerato. Ai, caiu Yuri lá em cima. 2x2. Bomb A é nosso. C4 vai ser plantada. Ai. 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 3x2. É. Difíc... Tato, velho. Será que sabem que ele tá zoado? Deve nem chance. Pô, aquela aqui do que vira 3x2 a pocão, que é aquela que a gente sabe que deu bom, né? Pô, era aqui o importante. Ali o KS pegou, achei que tava safe ali, mas... Vamos nessa também. 5x0, 6x5, vamos nessa. Vamos lá. Causada deu certo, né? Agora a gente vai ter... Cara, deu certo naquelas, né? Porque tava 3-2 pra gente, né? Exato. Aí foi o situacional, né? Aí foi o situacional, velho. Talvez aqui o de P250 ali. No momento, Big 6, Fúria 5. Pra que um jogo que tava 5x0 pra Big, a gente, né? Tá, pô... Tá valendo, né? Esse picolé definitivamente não é de grátis, Liminha. É, eles não querem mais deixar a Fúria confortável na banana, não. Parou, acabou o amor, ó. Nossa, ele não botou a cara. O Cacerata é safe, né? É. Ele não... Porra, velho. Ó, fica anti-flash. Tá anti-flash ali. O Yuri nem tá direito no campanário. Vai fazer alguma execução Fúria aí completa. Ó, se a Fúria conseguiu ganhar o espaço, né? Foi o que o garotinho falou. O difícil não é executar ali, né? O difícil é ter espaço na banana. E a Fúria nesse round conseguiu o espaço. Vai fazer a sua tática aí, né? Referência, velho. Smokes pra base, smokes pro bomb. Não girou ainda. Tá girando bem devagar. O Faven chegou na base CT agora. Tamo ainda num 5x2, velho. Ó aí. Nosso Cacerata ficou muito suado. Caiu, drop. Doas kills. Agora é tudo na mão do Quito. É tudo na mão do Quito. E ele é leão de brasileiro. Leão de língua portuguesa. Leão de língua portuguesa. Pelo amor, Quito! Ai, Quito. Ai, cara. Deu um som do dicionário português, velho. Ele já viu, ó. Ó como ele vai entrar atirando a pucada. Humilde. Não deixou o tempo acabar. Verdade, né? Tinha 4 segundos ali. Tinha 1 segundo quando ele atirou. Verdade, velho. Verdade. Ele atirou com 1 segundo, velho. Mano, vou te falar a real, velho. Pô, esse cara jogou demais esse round, velho. Jogou, velho. Mano, ele saiu dando HS de... Como é que tá a nossa loud, Liminha? F, F, Liminha. Saiu a casa. Mano, a Fnatic é leãozona de novas modalidades, né? Quando surge um esporte novo, a Fnatic sempre aparece com um time roubadinho lá da Europa, não é? Não importa qual é o esporte, velho. Eles sempre vão vir com alguma coisa nos primeiros anos do game, né? Eles são ligeiros, velho. Essa Fnatic aí toda vez é a mesma coisa, velho. Ué, beleza, beleza, beleza. Uma bala. No L.O. eles eram bravos, né? Uma época ali. É sempre, mais pro começo, né? No começo sempre... Beleza, safe. Não tem recurso, CT. Tá tudo na mão do amigão aí, ó. Passa, consegue. Beleza, só plantar, só plantar. Isso, isso, isso. Toma, atira aqui também, nós atira também, tá? É, já não pode ir, velho. Não pode ir. E aí, ó. Como vai? Você primeiro, você primeiro. Cara, 7 a 6, a gente já tá dentro da margem 8 a 7, 9 a 6, velho, né? Já tamo... A gente sabe desse mapa. O que tá me preocupando é o seguinte, velho. Quando tiver 11 a 11 a Pocão, nós vai tá com a economia gordona ou nós vai tá magrinho, velho, tá ligado? É verdade. De partida desse princípio é até bom que eles estejam um pouco na frente, porque aí a gente vai ter que fazer esses pontos pra chegar no 11, velho. Cara, a única dúvida aqui que a gente tem é como que vai tá a nossa economia no 11 a 11, velho. É foda, velho. É foda. Não é à toa, né? É o mais democrático aí. É? Segundo almoçinho, Liminha? Ah, acho que não é só um lanchezinho. Tem uma porrada pra segurar um pouco. Pré-janta, né? Ai, não acertou. Quem tomou o dano foi o Cacerato. Tira difícil, velho. Tira difícil. O Safe já mostrou a peça lá no tapete. O Hyped tá no xuxa. Vai tentando alguma coisa. Tomou a Molotov um pouquinho. Vem a Molotov de devolução. Esse pique ali, ele tá... Ele tá no manjadinho. Vem a Molotov. Nossa, banguesita. O safe, ele tá fazendo antes de AW. Ele fez bem aqui, ó. Tem um bombe, tem. Perfeito o safe. Mais do que o safe tá fazendo, não dá, velho. Ele entrou AW no tapete, pegou a kill, tirou o cara do mito e deslocou. Tem que pegar esse cara do bombe, velho. Sobrou dois pra pegar esse cara do bombe. Vai passar outro pro bombe ali. É, já guardou até agora, tem que esperar a smoke aí. Boa. Ah, carimbei! Carim... Hoje não é dia, velho. Calma, hoje é dia. Hoje é dia. O safe, ele planta direto. Ele não é do fake plant, ó. Conheço. Não puxa o scope, não puxa o scope, não puxa o scope. Não puxa o scope. Só pra dar. Sabe sim, parece que já sabe. Ah, não puxa. A planta é importante, do jeito que tava o round, né? Então, teve um momento ali que o safe, ele pegou a primeira kill, abriu e ele já tinha o controle do nip. Naquele momento tinha que ter rasgado o bombe, velho. Naquele momento, velho. Passar pulando primeiro, né? É, porque você já tinha o que você precisava, tá ligado, velho? Você já... O que o TR precisa... Se ia morrer, se ia matar, aí a gente não sabe. Mas eu acho que, né? No livro de teoria, eu acho que aquele era o momento, velho. Você já matou o cara da areia. Você já garantiu que do nip não vai vir. Tem um cara no bombe. Tá, beleza. Beleza, 8x6, pega ele, pega ele, Arte, pega ele, Arte. Pega ele também, Arte. Nossa. Nossa, esse HE aí também. Nossa, ult, ult, ult do Amumu. Ult do Amumu. Beleza. É 9 no bombe. Beleza, drop. Ótimo. Tá ótimo, tá ótimo. Entrou que nem um sagui, velho. Ó, o Cacirata, ele é muito do fake plant, né, velho? Você vê? Cada um tem, né? Não importa. É 5 cara contra 1. O bombe é dele. Ele vai dar um fake plant, tá ligado? Ele vai dar um fake plant, velho. É foda. O safe, ele é o diretão. E aí vai, velho. Alguns outros são mais do situacional ali, que dá pra... Oito a sete, good, velho. Começamos tomando 5-0, velho. Começamos tomando 5-0. O jogo não é fácil. O picolé pode ser bom, mas não é de graça. E é isso, velho. É isso. Me traga informações, Liminha. No outro FPS. Diretamente lá, né, do Michelão. Fanatic 12. F. Loud 8. Quase ganhou agora um round ali. Esse mapa é pic nosso? É deles. Esse mapa é pic da load. É, filho. Tô vendo as imagens, tá bonito lá, né? Tem uma... Pô, tá uma galera, velho. Pessoal batecando, né, velho? A bateca, bateca. Pessoal tá batecante lá, velho. Quem tá? Tem gente que tá... Tenho certeza. Tem pelo menos um. Tem pelo menos um que tá lá assistindo nós no celular com os seus AirPods, né? Com AirPods, com alguma coisa. Tem pelo menos um, velho. Tem pelo menos um. Mais que um, viu, Liminha? Mais que um, velho. Mais que um. Eu tenho certeza, velho. Olha. Meu, foda-se, né? Diretamente do Ibirapora... Olha o Guerri falando, ó, falando. Ai. Aí, Apocão, aí é outro estúdio, né? Uma doideira, porque... O jogo da Call e Imperial foi naquele estúdiozão principal. Que beleza, preliminar, né? Pra sobrevivência. Aí esse daqui, que é um classificatório, esse é o maior jogo do dia, né? Aí eles... Mano, sabe o que que rolou? Eu sei o que é isso, Apocão. Eles estão jogando dois stage. Esse é o principal stage. Aquele é o estúdio. Esse era pra ter público, velho. NA Crowd, velho. Nossa. Você viu que tá cheio de cadeira, velho? Eu nem reparei. Eu pensei que era tipo... Então... É, eles estão jogando dois stage, velho. Nossa, a gente achava que esse jogo era o jogo do... Eu juro pra vocês... Juro pra vocês, quando vocês olharem de novo, vocês vão falar... Caralho, Gaules. Verdade. Tem várias cadeiras ali, né? Tem várias cadeiras. Olha lá, olha lá, olha lá. Tá vendo? Olha lá. Olha lá, tem um crowd ali. Olha lá, olha lá. Era pra... Tô falando, velho. Tô falando. Caramba, não tinha visto as cadeiras. Não tinha raciocinado, velho. É isso. Sabe o que é foda, velho? Sabe o que é foda? Beleza. Mas aí os caras vêm cobrar alguma coisa de nós, tá ligado, velho? Como se nós tivessem que ser os animais de auditório. Não é isso, velho? Porra. Não é? Pô, você faz eventos. Você faz a sua maior liga. Pô, olha aí, ó. Não é? Com todo respeito, velho. É aquilo, velho. Aí parece que pra gente ter alguma coisa, a gente precisa ser doidão, velho. F loud. F loud. Caramba, eu não tinha sacado, velho. Aí é o stage apocão. Caraca, os caras tão botando mochila, velho, nas cadeiras que era pra ser do crowd, mano. Ah, ô, malta, ô, sim, velho. Mas malta, eles têm várias leis de incentivo e eles fazem várias coisas porque parece que a cidade tem muita gente da melhor idade, né? O público mais velho aí. E aí eles estão precisando de jovens lá. E aí você pode ver, velho, que estão investindo em game pra ver se atrai os jovens, velho. Mas esse estúdio já existia, né? Já aconteceu várias coisas lá, né? Já, já, já. Eu acredito que mesmo sendo o principal que tem o stage, às vezes também não tá liberado pro público, velho. Porque é fase de grupo, saca? É, será que as finais vão ser aí? Pode ser, BT. Mas às vezes não tá liberado, sacou? Só tá usando o local que já é o padrão mesmo. É melhor, cara, ficar melhor na minha cabeça imaginar que não tá liberado, velho. Né? Mas nos playoffs segura. Segura? Playoffs segura. Não vai ter espaço pra mochila, velho. Vai ficar louco. E o, velho, câmera meio videomaker, sai daí. Tem que dar espaço pro público. Vai ficar louco nos playoffs. Olha lá, só tem nos playoffs e é pouca gente. Ah, tá aí, pronto, tá aí, pronto. É, é muito bom, mas aí. Pô, mas eles podiam deixar sem cadeira agora, né? Uns banner e pá, né? O que importa é ganhar o pistol. 5x5, 5x5, 8 big, 7 fúria. É chegar bem no 11x11. Beleza, que bala safe. Ó, leitou. Ah, o cara entra. C4 aqui, C4 aqui, o safe. Safe é muito bom de uso. Dá pra ser clean, dá pra ser clean. É o AW, né? É o AW bom de pistol, velho. Calma, calma. Esse 2x5, que vira 2x4, que vira 2x3. Carimbo. Beleza, arte. Nossa, tá chegando por trás. Será? É, ele tem pouco tempo pra fazer o que ele precisa fazer. Boa, velho. Vamos, vamos, vamos. Muito bem. Vamos. Estamos pra jogo, velho. Estamos pra jogo, né? Uma galhada herói, né? Na mão da Big. Então, vamos ver o que eles vão arrumar com isso daí, velho. Aí, aí, a galhar. Já virou M4. Olha lá. Já virou galhar M4. Cara, foda. Olha, safe do céu. Como você tá jogando, hein, safe. Que maravilha, velho. 18 barra 8. 18 barra 8. Essas são tipo aqueles vermes que vão multiplicando, né? Pega aí, Lili. Quê? Boa. Boa. Não corre não, não corre não, carinho. Não corre não, aí, ó. Não corre não. Não corre não. Ainda tem aquela facadinha, né? Ainda tem aquela facadinha no final da Vertigo aí. Alguém esqueceu daquilo lá? É, o Jaca tava quase esquecendo aqui. Eu não esqueci, velho. Deixa ele, deixa ele. Vamos ver já, já, já. Você viu? É tipo aquele verme. Tem uma M4. Daí um diabo B. Já multiplicou. Quando vê, vai multiplicando. Se era pequeno, ficou grande. O quê? Não pode moscar. Não pode moscar. E aí acabou que a galhar herói tá na nossa mão, pôcão. Olha que procura, velho, né? Caralho, velho. Valeu, né? Vamos ver. Aí do nada tem a galhar herói, velho. O principal aqui, né? Que é a peça da Inferno CT, que eu acho que é muito AW, ele tá confiante, velho. Se o AW tá confiante de CT, um dos fatores chaves pra você fazer um bom CT é se seu AW tá meio que voando no mapa, velho. É, mas eu acho que o rolê mais foda da Inferno pra mim são os dois caras da B, velho. Se a sua B tiver boa, tá ligado, velho? O CT vai. Se a sua B tiver velho. Tem, tem. É, a B pode estar até com o seu AW que tá confiante, né? Exato. Mas o AW é importante também, porque ele ficar nessa rotação aí, ó lá, vai sendo a do seito. Não deixa passar. Nossa. Aí, ô Yuri. Calma, Yuri. Safe. Toma. Ó, safe. Eu tô falando, velho. Eu tô falando, Apocão. Porra. É isso, velho. Pô, Apocão, quantas Inferno nós não jogava que quando dava merda de terra era que o AW tava acabando com o jogo, tá ligado? C e a B, o cara tava lá, a banana. C e a A, o cara tava não sei o quê. Aí o cara ia fazer a padrão tapete, morria. 5x quase já falava, caramba. Mano, tem isso, velho. Esse AW, ele é o primeiro contato, muitas vezes, né? E aí, pô, o safe, ele tá confiante, velho. Olha aí. E tá com estrela, né? Tá com estrela, velho. Ó, cara, o God B já tá... 21 barra 8, hein? Então. 21 barra 8, porque a biga é brasileira, né? E aí, pô, o que é isso? Galera, herói! Galera, herói! É, guardou, né? Guardou, velho. A economia, cara, ele tá zerado, velho. Eita, os ratão... O que é isso, sapocanto? Não foi aqui, não. É os ratão, velho. O rabo da Maristrales batendo na lata de lixo. Vai brincar. Amordeu meu pé agora. Boa! Uspa ele, Cacerato. Uspa ele, Cacerato. Uspa ele, Cacerato. Pegar C4. Tem que pegar C4 aí no meio. Toma! Mano, a economia dos caras tá um lixo, velho. Não queria falar nada não, velho. Mas a big tá com controle econômico aí. Chegamos, né? Eles vão querer pegar essa galera. Rira, todo round, todo round. A conta chega. Agora o medo é nós entrar no 11-11, Apocão. Se for 11-11 mesmo aí, nossa economia vai tá quebrada. É, então. Mas hoje talvez, sério, depois de tudo que a gente passou, o brasileiro, acho que ele tá merecendo aqui não ter esse 11-11, Galo. Às vezes o 11-11 é até um 8x8, sabia? Quando foi 8x8 ali. O 11-11 eu já falei, né? Às vezes ele é um 8x8. Às vezes ele é um 14x14. Às vezes ele é um 10x10. Às vezes ele é um 11-11. Púria 11, Big 8. Os caras tá com duas galharte no ovo, velho. Olha o número de utilitários que eles têm com 1 minuto e 30 de round, velho. Essa economia dos caras tá bem legal pra nós, velho. E aí, velho? Ok. Ele tá confiante, velho. Ele tá confiante, velho. Ele tá confiante, velho. O safe tá jogando, né? Não só hoje, né? Ó aí, safe, velho. C4. Aí, Apocão. Juntou a B e o safe aí. Tá aí. Pronto. Nossa, mas aí você tá 100% mais certo. É que eu gosto que os dois da B estejam a B. Mas aqui não é nem a B, velho. É o safe, velho. É o AW, velho. O AW tá jogando demais, velho. Aí, guarda essa galhara herói. Guarda ela. Galhara herói. Galhara herói. Pra cá. Onde cabem? Cara, eu tô torcendo pra ele conseguir guardar. Eu não sei você. Tipo assim, se tirar depois do tempo, legal. Mas... É, tá bom também. Tá bom também, tá bom. Tá bom também, tá bom. Salve pra Guarulhos aí, cidade de safe aí. Guarulhos. Salve, Guarulhos. É, tá falando ali, né? O Guarulhos deu pra rapidamente ouvir que o Guarulhos falou que eles não estão lutando pela banana, né? O time aí da Big não tá tão lutando por essa banana aí. Aí ele foi falar do safe e aí já não... E aí é pause. E aí é pause. Eita, olha, vazou tudo. Caiu a água toda, velho. Já jogou a toalha, velho. Cara, porra. Foi beber água, caiu tudo nele, Liminha. Olha. Caralho, velho. Porra. É duro, velho. É duro, velho. Tá, desses eco aí é... Não tem armas espalhando, não pode enmoscar. Ó, primeiro contato de novo. Ai, quase. E vai no do safe, vai na dele. Isso. Aí. Que legal, carcerato. Que legal, velho. Mano, 13 a 8. Ah, os caras estão brigando. Mas é, depois de hoje, não tem round de ganho, né, rapaziada? Não tem round de ganho. Passar lentão vai tomar um tiro do safe. Passar cavalando vai tomar do Yuri. Aí, ó. Uma bala. Isso é legal. 13 a 8. Nossa economia muito forte. Moral lá em cima. Confiança alta. Pressão financeira no TR. Aí, ganhando aqui. A Fúria vai pro top 16, né? E joga quando? A Fúria vai pro top 16. Aí vai ter que ver se vai ser terça ou quarta, né? Que é dia 21 de março, né? Nossa! São os playoffs. Perder, joga amanhã. Não, mas que... Não, calma. Tem 0-0 IP em semana que vem. Tá bom. Você vê, já tá rolando até o cafuné ali do Guerri. Ê, cafuné. Ê, cafuné. Ué, o Guerri tava fazendo cafuné no cacerato, velho. Eu acho que foi pra nós. Não foi a deixa? Era uma deixa. Era uma deixa. Canta aí, BT. Calma. O Guerri te chamou, né? O Guerri te chamou. Eu vi. É esse cara, velho. Se você andou errado, você trombou a W e morreu, velho. Na mão do Arte aí, hein? Ó. Beleza. Ó. Perguntou no Arte. Yuri já chegou. Beleza! Que isso, velho. Cego. Chegou o Yuri. O cacerato consegue a kill. É o tiro dele, velho. Vai guardar. 14x8. Rapaziada. Tamo pra jogo, velho. Tamo pra jogo, velho. Aqui, tamo pra jogo, velho. Beleza, velho. E aí, Cafu, né? Essa música é legal, velho. Tá com o Speed, Cafu, né? E aí, Cafu, né? E aí, Cafu, né? Calma, 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 calma. Agora vocês colocaram ela na minha cabeça de novo, velho. Não pode também querer... E aí, Cafu, né? E aí, Cafu, né? Esse time aí da Big, só não tem quem não quer. E aí, Cafu, né? E aí, Cafu, né? Esse time aí da Big, só não tem quem não quer. Ih, ih, ih. Que lindo. Vamos embora, velho. Vamos embora. Tá tranquilo, velho. Tá tranquilo aqui, velho. Pô, ia ser um dia, velho, sério mesmo, velho, sério mesmo. Se a gente tomar a virada nesse 14x8, com essa economia, nesse jogo, que os caras não têm nem dinheiro, não têm a resposta, não tá com emocionamento. Porra, mano, aí não é zica, aí não é nada, velho. Aí a gente tem que rever todos os nossos, tipo assim, a gente fez alguma coisa muito grave pra Deus, velho. Tá ligado? Aí, não é? Pô, sério mesmo, velho. Sério mesmo, velho. É, aproveita, aproveita, cara. Tipo, porra, a gente não merece isso, velho. Se por acaso acontecer, porra, mano. E ó, eu vou falar, aqui é o match point. Esse round é o match point. Ganhou, ganhou. Fez o 15, ganhou. Igual a W, né? Igual a W. Tranquilo. A gente não fez muita coisa, ó. Reservou utilitária. O time da Big, ele não conseguiu fazer muita leitura de quase nada. O foda é que quando esse AW joga, e joga do jeito que o safe tá jogando, ele meio que quebra as padrão do time, a leitura do TR, porque o TR não consegue perceber o que que tá rolando, o que que tá rolando. É um AW matando em um monte de lugar, tá ligado? Então, fica uma situação difícil pro time da W aqui. Olha aí, ó. Aí, aí, aí. O Yuri adora matar aí, né? É, eu vou... Tá vendo? Eu vou botar... Eu vou botar no meu... No meu plantel aí. Aí, ó. Isso aí, isso aí. E aí... Nada rápida demais. Aqui tem que estacar num bombe, velho. Estaca num bombe. Toma! Opa! Ó, nesse 2x4 existe um mundo, velho. Olha aí, ó. Cacerato. Olha aí. Minha Eleven. Agora fica em Cacerato. Ai! Ai! Bombe. 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 Economia tá boa, tá tudo legal, mas podia aguardar, né? Tem que guardar. Aqui, velho. Pô, com 10 de HP e tudo mais, eu acho que se... 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 Não, mas também essa W eles não vão pegar e a gente... Cada arma que ele tivesse é até melhor do que guardar essa W. Verdade, essa W aí tá uma véia. O problema nem é nossa economia, né? O problema é que agora a gente tem que ganhar dois armados. Antes era só um e um armadinho. Bofeira. A Maristralis, BT, ela tá, velho. Ela curingou aqui. Ela tá raspando meu pé, tá mordendo meu pé. Que isso aí. A pata dela é grande, velho. Pra mim é... Corujinha top 1. Pra se um dia quiser aí, viu? Aqui eu adoto. Corujinha, se quiser tem vaga aqui em casa. A Maristralis, ela... Ela quer brincar. Eu tô tranquilo. Eu tô tranquilo também. Tô tranquilo aí. Arte, fala do Arte. Fala do Arte aí, ó. Fala do Arte. Vai pra cima, Arte. Vai pra cima. Vai mais, velho. Já tá morto. Já tá morto. Olha lá. Já tá morto. Beleza. Guardou. Guardou também. Legal. Valorizou. Às vezes é morrer atirando, BT. Olha o tanto de gente na B. Aí. Pera, não? Crauteou. Crauteou, né? É a troca dos turnos, velho. Ué. É isso? Porra, os caras pegaram nós no meio da troca de turnos. Nossa, ele é a vida dos dois. Uma guinhezinha também, mas não tem. 3 e 6. 3 e 6. Guardou, guardou, guardou. E aqui, velho. Aqui ficou drama, viu? Cara, confirmado, velho. A gente fez alguma coisa. Porra de cafuna, velho. Aí, Bocão. Eu não sei como eu me deixo levar, velho. Eu quero chegar só na boca. Cafuna é celebração. É só na linha de chegada. É. Pô, tá aí. Hoje não, hoje não. Hoje não, hoje sim. Só no 4x1 do match point. Caramba, pensando desse jeito, não existe o cafuné seguro, né? Não existe, velho. O cafuné é um ato de fé, velho. É. Não existe. É, vamos acreditar. É verdade, velho. Vamos acreditar. O cafuné é um ato de fé, velho. Caramba. Pô, mas sério, vocês estão nervosos aqui? É aqui agora. Pronto. Não, é que quando eu tava naquele 14x8, eu fiquei com assim... No momento cafuné, eu fiquei com a imagem de que os caras não estavam conseguindo fazer uma boa leitura, tipo assim, você fala, pô, os caras aqui é 14x10 e já entra numa margem que é uma margem de, tipo, pra mim o 15x9 já é uma margem, sabe? Aceitável, velho. O 14x8 é uma coisa. Quer uma good agora? Quer uma good? O 14x10 é outra. Quer uma good? Eu quero ganhar um round. O safe vai te deixar na good. Ele já vai pegar uma cozinha e vai te deixar numa good. Relaxa. Caramba, aqui eu quero ganhar um round. Eita, eita. Legal. Olha o Art, olha o Art. É isso, pô. É isso. Pô, mas o Art não tava jogando bem. Mas agora precisa jogar, velho. Dois rounds. Precisa jogar esse... Ai. Ai. Beleza. Valei. Ei, filho. Vem, vem. Toma. Não. Não. Eles querem ir pra cima. Eles querem trombar. Eles querem bater de frente. Eles querem peitar. E o safe, velho. Onde vai o carcerato? Só descobre safe. Bracinho. Ai. Seguiram. Opa, de porra. Eles tinham certeza que era só o safe, velho. Ai, ai. Nossa. Olha onde o carimbo foi te meter. É, então. Tá plantada ali. Opa. E. 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 Beleza. Ei, cafuné. Ei, cafuné. Esse time ainda big. Só não ganha quem não quer. Ei, cafuné. Ei, cafuné. Esse time ainda big. Só não ganha quem não quer. Ih, ih, ih. Delícia. Isso é muito bom ser feliz, ó. Toma. Se ele joga pra direita, ele levava mais um, ó. Coisa boa, velho. Coisa boa, velho. Aí, ó. Ó o cafuné. Aí. Ai, velho. Vambora, velho. Caramba, Linié. Como é que tá a nossa Laude? Vai ter o 1x1? Vai dar tempo de eu chegar lá pro... A nossa Laude tá fazendo a boa pra você, Gal. Ah, legal. Tá perdendo de 4x1 pra ter os 5 mapas e a gente virar e ter os 5 mapas e dá tempo de você chegar lá. É isso. Nossa, porra, velho. Porra, se a Fnatic fizesse 2x0, porra, velho. É, não sei se eu saía de uma família, não. Caralho, velho. Que situação, né? Um ato de fé, né? Um ato de... Se quiser, a gente canta um cafuné aí pra Fnatic, pra você ter certeza que é melhor descansar, velho. E aqui, ó, GG ou OT? É GG ou é OT? É GG ou é OT, rapaziada? É que é GG, porra. Aqui acabou, porra. Porra, tamo nos playoffs. Fica falando que o Brasil é horroroso, que nóis não é bom no CS. Tá aí, porra. Toma esse playoff de Pro League, porra. Se der opera, hein? Eu não esqueci da operada. Eu não esqueci. Eu não esqueci. Vamos operar algum desses dois aí, velho. Vai aí, pode escolher. Opera ele. Pode escolher. A Lermãozinho pode escolher. Você quer o Hyped ou o Carimbo? A gente não vai errar, o Hyped. Não adianta, não adianta. A gente não vai dar... Ó, 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 ó. Olê! Olê! Aí ele já jogou a toalha. Aí. Aí ele já jogou a toalha. Um x5 é demais, né, rapaziada? Tá aí, velho. Opera ele. Ai. Um x5, o cara com seis de life, cara. Opera. Aqui você pode cantar. O Neu unido do Brasil. Porra, velho. Por favor, cara. Tamo na semifinal, Rua Focão. Acabou. Acabou. Vamos. Ai, velho. Que beleza. Que abraço gostoso. Tamo nos playoffs, rapaziada. Olha o SES aí. SES brasileiro morreu. E aí eu vou falar. Foi sempre muito, então. Liminha, você acredita que hoje, uma das primeiras vezes na tribuneira, teve mais aposta pra Big do que pra Fúria, velho. Que sacanagem. Toma aí, ó. Apostaram com raiva? Apostaram errado, velho. Tá aí, ó. Fúria está nos playoffs, velho. Fúria está nos playoffs, velho. Hoje, o brasileirinho, ele saiu aí, pelo menos, né, com um sentimento aí de um doce, né? Um doce. Valeu, tô feliz. A gente merecia todo mundo, né? A Fúria também, né? Falou demais. Tá aí sendo cobrada e tal. Porque, claro, todo mundo torcendo muito pra que a Fúria consiga chegar bem longe aí nos campeonatos. É o nosso melhor time. Que bom que a Fúria ganhou, velho. E a gente também, como torcida, merecia, velho. Valeu aí, velho. Valeu demais, velho. Nossa. Cara, dia...